Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kalef99 Galera, hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês aí Ensinando vocês a fazer uma bebida aí que tá na moda aí, virou modinha E é muito gostosa Então eu vou mostrar o passo a passo aí de como faz essa bebida Que é uma delícia, beleza galera? Espero que vocês gostem aí e beba com moderação galera, por favor Muita calma Bom galera, os ingredientes são os seguintes Um corote de limão Uma água de coco O segredo é a água de coco que tá congelada E um suco de sabor baunilha e limão Esses aqui são os ingredientes E um copo, né? Claro, porque tem como beber sem um copo Esses são os ingredientes que valem o famoso chevette Que eu vou estar ensinando vocês aí E é uma bebida muito gostosa que tá todo mundo tomando aí E várias pessoas tem tudo Então eu vou mostrar pra vocês aí como é que prepara Presta bem atenção aí que vale a pena, galera Chega mais pertinho Ó, família A água de coco tem que tá congelada pra dar o tchan a bebida Vou fazer uma baguncinha aqui, mas depois a gente vê Ó Como vocês podem ver A água de coco tá congelada E tem que ser assim Pra dar o tchan a bebida O corote Também tá gelado Eu vou colocar um pouquinho aqui só pra dar espaço De colocar o suco aqui dentro Ó, galera, lembrando que o suco É de baunilha com limão Pra ficar bem top Tem outro sabor também Só que eu ainda não me acumorei Que eu gostei mais desse aqui Aí vocês colocam o suco dentro do corote Tudo, galera Pode colocar tudo pra patinho dentro do corote Que é o famoso kit Chevette Aí vocês fecha Chacoalha Pra misturar o suco no No corote E aqui dentro tá um líquido precioso Aí você vai abrir E vai despejar Dentro do copo Com água de coco congelada, galera Galera, esse sabor aqui Eu acho um dos melhores Tem vários Sensacional Ela é uma bebida doce E muito gostosa Fraca, não tem muito álcool Só que se tomar vários aí Ela dissolve e ela não tá É isso aí, galera Esses são os ingredientes Um corote de limão Uma água de coco congelada E um suco de baunilha com limão E só negrinho É isso aí Tá pronto aí Como vocês viram O famoso Chevette Espero que vocês Tenham gostado aí Que todo mundo tá bebendo agora Essa bebida aí Ele é uma delícia, mano Eu recomendo aí Beba com moderação, galera Por favor Se cuide aí Se for beber Não dirija E é isso aí Espero ter ajudado vocês aí Final de semana Tá chegando Bebida bem gostosa aí E é isso aí Beleza, galera? Você que tá assistindo esse vídeo Gostou? Deixa o like E se ainda não for inscrito Se inscreve, mano Compartilha o nosso canal aí Com os amigos aí Pra tá fortalecendo a gente Beleza? Então é isso daí Bom final de semana pra todo mundo É nóis